Olá, receba agora em todas as áreas da sua vida e da sua família, as ricas e maravilhosas bênçãos do Poderoso Deus de Israel. A mensagem de hoje é para você que está se sentindo uma pessoa muito fraca na fé e na caminhada. Uma pessoa que está muito desanimada e sem forças para continuar lutando e seguindo em frente. Se esse é o seu caso, então ouça agora o que está escrito no versículo 7 do lindo Salmo 28. Vamos ouvir. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. Pode ser que você esteja hoje com a sua fé enfraquecida e bastante apagada. Uma pessoa que, com todo o coração e sinceridade, já não consegue mais orar, acreditar ou confiar em mais nada. se hoje você está assim, com todo amor e esperança, eu digo para você. Não pare. Não desista. Aguente mais um pouco. Tente mais uma vez. Ouça novamente essa linda palavra e grave ela no seu coração. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. Por causa do desemprego, dos problemas na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu relacionamento com os filhos, filhas ou netos, por causa de algum problema na sua saúde, com os vizinhos, na sua vida financeira ou no seu casamento, muitas vezes você já pensou em jogar tudo para o alto e desistir de tudo. Tudo isso porque constantemente você sente que é uma pessoa sozinha, que não recebe ajuda, que não tem ninguém para te ajudar. Uma pessoa que vive se sentindo derrotada, fracassada, abandonada por tudo e por todos. Quando essa situação acontecer novamente na sua vida, não se deixe levar por ela e apegue-se nessa palavra muito poderosa e auxiliadora. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. O seu coração, emoções e sentimentos, por mais que você não queira, muitas vezes são tomados por momentos de grande tristeza, angústia, sofrimento e depressão. Quando isso acontecer novamente, peça ajuda a Deus e mude imediatamente essa sintonia negativa, se lembrando dessa linda palavra de fidelidade, de confiança e de amor do Deus Todo-Poderoso para a sua vida. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Com todo o coração eu confio nele. O Senhor me ajuda. Por isso o meu coração está feliz e eu canto hinos em seu louvor. A Santíssima Trindade, que é muito mais que poderosa e vencedora em todo o universo, eu dou agora e eternamente toda a minha gratidão, infinitas honras, glórias e louvores. Eu agradeço e tomo posse agora, de toda ajuda, do divino socorro, da fidelidade, da providência e de todas as bênçãos, milagres e maravilhas que eu, com toda fé, já recebi em todas as áreas da minha vida e da minha família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E graças a Deus. Um forte abraço para você. Fique agora com a tremenda presença e amorosa companhia do Senhor Deus do Universo. O Deus que é mais que vitorioso na batalha. O Deus que sempre vai estar ao seu lado, que vai lutar por você e que vai realizar poderosamente todos os sonhos e desejos do seu lindo coração. Essa é uma mensagem do canal Mensagens de Fé. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações para você não perder as próximas mensagens. Clique aqui no canto superior direito do vídeo para você ouvir também essa oração extremamente forte e poderosa dos 7 dias, para você expulsar de todas as áreas da sua vida, todos os inimigos que estão te atrapalhando, te perseguindo e trabalhando forte para impedir que a sua vida vá para frente e seja feliz de verdade. indo by broth3rmax Amém.